Homens buscam clínicas de cirurgia plástica para fazer transplante de barba. O rosto barbudo voltou à tona após o surgimento dos hipsters. Grupos que têm estilos alternativos de se vestir e adotaram a barba para compor o visual. Aos 53 anos, é a primeira vez que o designer Maurício tem esse visual. A barba dele era falha, não tinha como deixar crescer. A nova aparência só foi possível depois de um transplante. Para mim, tudo está sendo novidade e, vamos dizer, é uma novidade boa. Eu posso, vamos dizer, mudar o visual, ficar mais à vontade. Até pouco tempo, ter barba não era um bom negócio, principalmente numa entrevista de emprego. Aí surgiram nos Estados Unidos e na Europa os hipsters, grupos que mesclam os estilos moderno e vintage. A moda alternativa chegou aos astros de Hollywood. Foi para aderir a esse estilo que muita gente recorreu à cirurgia plástica. Nesse consultório, a procura pelo transplante de barba cresceu 5% no último ano. Antes, o procedimento de retirada do fio era manual. O cirurgião tinha que encaixar o pelo nesse aparelho, girar e extraí-lo. O que levava tempo e o tratamento era dividido em várias sessões. Hoje, em um dia, é possível transplantar os fios porque o equipamento usado no procedimento é motorizado. Existe desde o homem que não tem barba e que gostaria de ter. Isso está muito relacionado à questão racial. Pessoas descendentes de índios, por exemplo, têm muito pouca barba, orientais muitas vezes. E pessoas que têm barba, mas têm falhas na barba e gostariam de ter um desenho melhor. Não há contraindicações para fazer o transplante de barba. O fio pode ser retirado do couro cabeludo, da própria barba ou de outras partes do corpo, como o braço e o tórax. Mas é preciso saber que o pelo transplantado vai nascer com as mesmas características do local em que ele foi retirado. O transplante custa de 10 a 15 mil reais e o resultado é imediato. Mas será que o investimento vale a pena? Elas dizem que sim. Tem uns caras que ficam bem mais atraentes com barba. Fica mais charmoso, mais bonito, fica diferente. Tem bastante homem que quer ter barba e fica com muita vontade. Eles chegam até a passar alguns produtos para crescer, barba, shampoo, essas coisas.